É direito a uma habitação condigna. Existe essa lei. E onde é que está? Em Portugal não existe. Aqui não tem. Como é que era o bar quando foi por cá viver? Era mais recheada, tinha muito mais casas e era uma coisa mais organizada. Porquê? Organizada em termos de habitação. Depois fizeram o realojamento em 2006 e pronto, ficou esse restinho de bairro que ficou assim em várias casinhas. E as casas eram mais de jolo também? Muitas casas de jolo? Sim, sim, sim. Porque era uma feita mais antigamente e as pessoas tinham mais confiança porque estavam aqui. Essas foram mais construídas assim porque é o medo de construir e depois para ser despejado. Portanto, as pessoas deserascam construindo assim qualquer coisa. As pessoas estão a viver no lixo, praticamente. Isso é viver no lixo. Eu ando em Lisboa, aqui mesmo, há dois espaços, o bairro aqui ao lado e eu fico a ver que nós estávamos a viver no meio do lixo. Isso não são condições para as pessoas viverem. A Câmara diz que eles podem retirar o lixo, não tem onde a depositar. A Câmara diz que vai alojar as pessoas do bairro de atua. Está a ter alojado porque já tirou cinco famílias, mas não têm casas. E cada vez que conseguirem uma casa com vaga, vai tirando uma família ou duas, dependendo das condições deles. Mas não podem fazer mais porque não têm nenhum bairro novo para dizer, olha, esse bairro foi construído, vamos levar essas bairros. E a Ricardina não planeia sair daqui, alugar uma casa? Não. Alugar não dá porque hoje em dia no mercado de renda é difícil aquilo que eu faço. Eu não tenho condições de pagar ainda. Alugar uma casa, pagar ainda 350, 400 euros. Torna impossível. Com quatro filhos. Eu posso chegar e ficar na rua sem casa e sem dinheiro e sem nada. Porque muitos já experimentaram e tinham que voltar para o bairro. Aqui são moras ciganos e pretos. Por isso que eles não dão interesse a mim mesmo é nós. Já fizemos tudo de um pouco. É comunicação social. Já vêm aqui todos. Já reivindicamos, já fomos a saber, como não sei se a Ricardina já explicou. E pronto. E isso tudo foi feito. Até então não há solução nenhuma. De certeza se houvesse aqui portugueses, se calhar eles estivessem interessados em fazer alguma coisa. Somos imigrantes, pretos e ciganos. São coisas que Portugal ainda não dá valor como gente. Não dá mesmo. É mesmo verdade. É mesmo de meterem essas famílias num nível mais baixo da humanidade. da humanidade. Sou lixo que limpam aí agora. As obras no bairro nunca foram. Nunca foram. Eu no meu bairro já estou há 20 anos. Nenhuma lâmpada meteram naquele prédio. Nós devemos preservar aquilo, mas também de muitas coisas a Câmara também tem responsabilidade. Porque uma casa feita há tantos anos, não há obras, não há nada, não fazem nada, é incrível. Aqui, houve há uns três anos, para cá ou quatro, a água descia dentro da caixa de eletricidade. Aqui dentro da caixa de eletricidade e a água parecia uma ribeira. Está tudo estragado aqui. Dentro da caixa de eletricidade, que houve uma chuvada bem grande, bem grande, a água descia, tudo dentro da caixa de eletricidade. É o que eu tenho sentido ultimamente, acho que o bairro foi de todo abandonado. Olhando para aquilo que se passa a nível de requalificação, a nível de distribuição de fundos comunitários, poderei assim dizer, acho que a apelação é olhada de lado, as coisas são sempre feitas em último plano. Falar da questão dos autocarros também, porque quando eu me desloco para outras zonas, já não é muito longe, quando nós falamos de zonas como Povo de Santeria ou Loures, temos autocarros que circulam e que estão em muito melhores condições. E não percebe-se, nós pagamos todos o mesmo valor a nível de passos mensais, porque é que nós não temos os mesmos direitos e as mesmas regalias com os outros. Olhando profundamente as coisas, sendo a apelação, a Quinta da Fonte, nesse caso, uma população maioritariamente africana, de uma certa forma, isso não passa de lado. A questão do racismo, no sentido de fazerem as coisas sempre em último, ser pensado em fazer sempre as coisas em último lugar aqui no bairro. Acha que se preocupam com a população que aqui está? Olha, já nem sei. Eu já nem sei. Que há discriminação? Há. E a gente pode chegar à discriminação porque alguém nos contou que foi discriminado expressamente, ou pode chegar lá porque olhando para as estatísticas começamos a ver constantes em determinadas circunstâncias. E na habitação essas constantes são, nos bairros precários ou de pior qualidade, a maioria da população tem origem africana ou cigana. Isto não há uma discriminação. Pode não ter sido indencional, mas que ela está lá está. Porque essas pessoas não conseguem ter acesso à habitação e acabam por ir para estas situações e autoconstruírem a sua casa ou fazerem um arrendamento também mais ou menos clandestino de casas já existentes nesses bairros porque não conseguem entrar em mais sítio nenhum. Não são acolhidos no mercado normal, primeiro, porque têm pouco dinheiro e, segundo, porque não nos são feitos arrendamentos. Nós temos inúmeras queixas de pessoas que tentam fazer o arrendamento e depois o proprietário não quer fazer o contrato quando percebe que a pessoa tem o nome estrangeiro ou é de origem africana ou, enfim, muitas vezes basta o nome. Tá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu ouvi um anúncio de uma casa em Cruz Cabrada e eu estava interessado, portanto, queria ter mais informações acerca das condições de arrendamento. Eu ouvi o anúncio e gostava de ter mais informações, nomeadamente sobre as condições de arrendamento. Seu nome, por favor. Mamadu. Não percebi. Mamadu. Mamadu. Sim. Poderia, então, fazer uma visita na sexta-feira? Em princípio, sim. Eu já estava aqui dizendo que é uma visita confirmada, mas a partida está atrás do OK. Muito bem. Então, pronto. Mas fica já confirmado para sexta-feira às 15h30, correto? Fica confirmada. Podíamos só dizer a morada... Pode, se me quiser indicar a morada, já agora, porque pronto, eu só estou a pentear o número. Eu já estou a pentear o número de seta-feira. Eu já estou a pentear o número de seta-feira. Por sexta-feira. Por sexta-feira. Por sexta-feira. Para sexta-feira. Não percebemos logo que a casa estava alugada. E quando eu fui visitar as casas, fui visitar uma casa na Ajuda, outra na Penha da França, e uma em Massamã. A de Massamã, cheguei, inclusive, a entregar os documentos. Na segunda-feira de manhã, às dez da manhã, recebo um telefonema da agente imobiliária, a me dizer que a senhoria já tinha alugado a casa, porque tinha aprovarado com alguém e, portanto, tinha alugado a casa. Eu perguntei a ele, mas então, se vocês são a agência e tinham a casa, e me levaram a visitar a casa e ficaram com os meus documentos, como é que a senhora podia ter aprovado com alguém? Ah, sim, mas a senhora, o dono da casa, é sempre quem manda, portanto, nós somos aqui intermediários. A senhora apareceu, disse que tinha alguém para alugar, alugou a casa. Mentidamente que ela não quis alugar a Nego. Eu ouvi um anúncio de uma casa alugar na Venteira, e eu estava interessado, queria ter mais... Ah, está reservada, mas o anúncio continua ativo. Eu estou a ligar porque vi um anúncio de um apartamento para alugar na Amadora, na Zona da Venteira. Eu queria saber mais informações. Obrigado, estou a estar no... Aham, ok, ok. E então, e acha que podia marcar uma... uma visita? E aí, mas não tem ideia de quando é que será assinado esse contrato? Só a primeira vez na semana, até o final da semana. Até o final da semana. Tá bem. Se, entretanto, não for alugada, posso sempre ir ver a casa? Sim, 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 com certeza. Então, como é que eu farei isso? Volto a ligá-lo ou se eu quero ficar com os meus contatos? Só no fim de semana, portanto, o fim de domingo, se não tivesse que ter contrato, que é para continuar a ficar. Era a minha casa, portanto, aqui era o meu quarto. A casa, portanto, tínhamos aqui uma parte da casa, outra parte e uma em cima, que estava sobreposta sobre essas ruas e havia uma passagem no meio. Portanto, boas recordações aqui. Nós nascemos, portanto, e crescemos a ouvir que o Henry ia sair. E creio que muitos não estavam à espera, não estavam mesmo preparados emocionalmente para perderem o bairro, ou seja, para serem desalojados. E, portanto, um dos grandes traumas que todos nós tivemos foi a forma indigna e violenta como acabaram com o nosso bairro, onde está a nossa história. Foi como se estivéssemos a ver a nossa história a ser destruída pelas pás das retrocavadoras e depois, que depois, com as suas lagartas, moeram a nossa história de forma a que não fosse possível recolher. Portanto, aqui era a rua F, a rua E, a rua B, e, portanto, temos ali a rua A. No meio, portanto, entre a estrada, eram só casas. Portanto, só casas, só famílias, só pessoas. O direito de uso campeão em qualquer lado, porque aqui é Portugal, em qualquer lado em Portugal, dá o direito da pessoa que trata o terreno como o seu, ao longo de 25 anos, fazer seu esse terreno, portanto, registar esse terreno e, não estando em causa aqui uma questão de utilidade pública, porque não vai passar nenhuma estrada, nem nenhuma ponte, até porque o próprio Deputado de Justiça já se manifestou quanto a isso, não fazia sentido a Câmara Municipal tomar as dores dos proprietários, que eram vários, imensos proprietários, e tirar as pessoas à força, trabalhando em prol de interesses que nós não sabemos, mas que esse é o tempo, iremos ver. Recordo-me da Aldeia da Luz, quando se quis tirar a Aldeia da Luz, se afastar a Aldeia da Luz, para se construir a barragem, houve uma equipa multidisciplinar que foi enviada para lá, para estudar as relações, para estudar as ruas, para estudar tudo, nos bairros isso não aconteceu, portanto, não sei se as pessoas que lá vivem são menos, porque lá vivem são menos pessoas ou não, e tem acontecido ainda, está a acontecer no caso do 6 de Maio, e, portanto, vai acontecer em quase todos, em que isso não está a ser tido em conta, portanto, as pessoas são retiradas e depois que, não há um realojamento, portanto, são retiradas e depois elas que se alogem, portanto, não existe um verdadeiro realojamento como deveria ter sido feito e como são as indicações do próprio PER e da União Europeia. O que a gente passava, como é que ele via, tudo que a gente passou, estava com a dor, ninguém dizia nada, ninguém falava, mas hoje as pessoas já estavam a falar, né? Acho que as minhas filhas, os meus netos já têm mais coragem que eu não tinha. E não tinha coragem, porquê? Não sei, isso depende da maneira de criação, de educação que nós tomamos, nós criamos nele, e nossa terra é pessoa muito calada, muito humilde, pessoas que não gostam, então já habituamos assim. Mesmo nós, quando viemos para o bairro da torre, não reivindicávamos, aceitávamos as coisas como elas eram, né? Porque nós tínhamos aquilo, nós saímos da nossa terra e viemos para a terra dos outros, e o que é que nós vamos falar? Temos que aceitar aquilo que nós temos. Mas hoje em dia, eu pelo menos falo por mim e vejo as coisas num outro termo, diferente, porque eu vim para a terra dos outros, mas eu também fui trabalhar, eu fui descontar, eu descontei aqui, trabalhei não sei quantos anos, minha mãe trabalhou, então também temos direito, não temos só deveres. Então o nosso direito é quê? Temos direito à água, temos direito à luz, temos direito a uma casa, temos direito a tudo. Os portugueses vão para a minha terra e eles têm lá bairros, bairros de portugueses, bairros com melhores condições que as nossas casas. Passa a ser diferente. São lá muito bem recebidos, com melhores condições, com vida muito boa, e nós aqui passamos a ser maltratados. Se vocês querem para nós irmos para a nossa terra, estão a fazer tudo o que é para nós desistirmos. Mas é isso que sentem, é que as pessoas fazem as coisas de maneira assistida. Sim, sim, a maneira é desistir. Sim, porque às vezes aquilo que apetece é que cada um pega na sua mala e entra no avião e ir embora. O que é que está aqui a fazer o quê? Fazer com a gente aqui é para desistir. Tu não tens nenhuma oportunidade nesse país, nenhum tipo de oportunidade não, nem te escutam, nem nada, então o que é que estamos aqui a fazer? As pessoas já sofreram imenso, já sofreram escravidão, já sofreram tudo. Então, se criar uma liberdade é para ser cumprida. As leis, e as leis que fazem? Fazem as leis para pôr em uma gaveta e fechar e elas não são cumpridas? Porque existem leis, e leis são feitas para guardar. Metê-la numa gavetinha e acabou. Não se fala mais nisso. A CIDADE NO BRASIL